Morro de vontade Pôr dos olhos, olhos, imagens Filme colorido na cabeça Cenas de amor e emoção Cenas de paixão, revejo Coração dispara, vertigem Tudo colorido na cabeça O céu da boca da minha morena tem estrelas Tem estrelas, tem estrelas O céu da boca da minha morena tem estrelas Tem estrelas, tem estrelas Ela me olha e eu desmancho Ela me abraça e eu desmanho Ela me beija e eu morro, eu sou seu fã A fantasia da minha vida, meu sonho Gostoso, meu gozo A minha estrela, esta saudade me deixa Assim tão nervoso Morro de saudade de você Morro de vontade, desejo Pôr do sol nos olhos, imagens Filme colorido na cabeça Cenas de amor e emoção Cenas de paixão, revejo Coração dispara, vertigem Tudo colorido na cabeça O céu da boca da minha morena tem estrelas Tem estrelas, tem estrelas Ela me olha e eu desmancho Ela me abraça e eu desmaio Ela me beija e eu morro, eu sou seu fã A fantasia da minha vida, meu sonho Gostoso, meu gozo A minha estrela, esta saudade me deixa Assim tão nervoso Morro de saudade Morro de saudade Morro de saudade Obrigado.